Subiu de 45 para 80 o número de cidades mineiras em situação de emergência por conta dos temporais, de acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. O Estado tem 1.093 pessoas desabrigadas, 3.875 desalojadas e duas mortes. O Coordenador Estadual Adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, o Tenente-Coronel Sandro Correia, dá dicas sobre o que deve ser observado nos períodos chuvosos. A Defesa Civil alerta para o aumento de risco geológico, tendo em vista a instabilidade do solo. A chuva fina e constante encharca o solo, aumentando assim o risco de deslizamento de terra. Para se prevenir, fique atento a essas dicas. Observe se as portas e anelas passaram a fechar com dificuldade. Se existem rachaduras no chão, paredes ou muros de arribo. Se o piso apresenta algum desnível que não existia anteriormente. Se existem árvores ou postes que estejam inclinados de forma anormal. Tudo isso são sinais que o solo pode estar se movendo. Então, em caso de risco, chame a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar.